Olá, meus amores! Estamos de volta e dessa vez nós iremos fazer uma revisão das três famílias que nós aprendemos. Caminho do papai, do mamão e do dada. Aqui nessa folhinha, nós temos algumas atividades que estão aprovando as três famílias que nós aprendemos. A primeira atividade são três frases para a gente ler com bastante atenção, porque depois vai ter uma atividade que nós iremos completar de acordo com a nossa leitura, tá bom? Aqui, a tia escreveu no quadro as três frases que a gente colocou lá na folhinha, para vocês lerem junto comigo. A primeira, a pipa é do papai. Vamos de novo? A segunda, a moeda é da mamãe. Mais uma vez, a moeda é da mamãe. E a última frase, o dedo do duda doía. Mais uma vez, o dedo do duda doía. Então, na atividade seguinte, vocês vão completar as frases. Aí está dizendo, a pipa é do... Aí vocês vão lembrar aqui, ó, que a gente acabou de ler. Segunda, a moeda é da... Vocês vão entender quem é a moeda e vai escrever na língua. E a última, o dedo do duda... Vamos completar o que está faltando. Lembrando, todas as vezes que for escrever, escrever com letrinha por si. Aqui, a próxima atividade é para vocês separarem as sílabas. Aí tem as palavrinhas, aqui desse lado e desse. Eles vão ler a palavrinha e vão separar por sílabas. Pedacinho, como a gente já explicou no outro vídeo. O exercício seguinte é ter o plural. Lembra que a tia falou o plural de pipa? Pipas, como tem mais de uma pipa. E para isso, nós temos que escrever a palavrinha de novo e colocar o S no final. Então, vocês vão lendo as palavrinhas, escrever ela novamente e colocar o S no final. Qual é o S? Esse daqui, ó. E o último exercício é para vocês darem nome aos desenhos. Aqui tem uma pipa, tem o mapa, o dado e a moeda. É só lembrar as três familhinhas que nós trabalhamos. Papai, mamão e dado, que vocês vão conseguir escrever essas palavrinhas, tá bom? Então, eu sei que vocês vão fazer tudo muito bonito, tá? E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau!